Meus comandados, nossas famílias, amigos do Exército. Nesse momento em que nos aproximamos de mais um final de ano, dirijo-me à família Verde Oliva. O entusiasmo e o comprometimento dos militares da ativa, somados à experiência da nossa reserva e à dedicação dos servidores civis, permitiram-nos um ano pleno de realizações e proporcionaram um sentimento de orgulho e de missão cumprida. Quero estrenar meu reconhecimento pelo excepcional trabalho dos meus comandados, particularmente aqueles envolvidos nas inúmeras operações de garantia da lei e da ordem. Estamos no Rio de Janeiro, estivemos no Espírito Santo, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e na Amazônia. Merece destaque o encerramento de nossa participação na MINUSTAR, após 13 anos de missão de paz por nós liderada no Haiti, projetando o Brasil no exterior. Também os que atuaram ao longo dos 17 mil quilômetros de nossas fronteiras, demarcando o espaço da nossa soberania e combatendo os ilícitos, como o narcotráfico e o tráfico de armas. Também os que senderam a mão amiga às populações necessitadas ou atingidas por calamidades, como a seca que assola o interior do Nordeste, onde nós distribuímos água, já há 14 anos, para 4 milhões de pessoas. Também os que garantiram a presença do Exército, conquistando a confiança dos brasileiros. Neste ano temos que ressaltar também o ingresso das mulheres no ensino militar bélico. Elas já estão na escola preparatória em Campinas, já estão nas escolas de sargentos e no próximo ano estarão na Academia Militar das Agulhas Negras. Tenho ainda, por dever de justiça, que reconhecer o papel da família militar. Em nenhuma outra instituição, a família possui uma importância tão grande para o ambiente social e para a integração com as comunidades que as abrigam. Nossas famílias são um sustentáculo para o bem-estar e para a tranquilidade necessária ao exercício da dedicação integral, que caracteriza a profissão militar. A elas, em nome do Exército, expresso o meu mais profundo respeito e a gratidão. Em 2018, novos desafios surgirão. Esse ano se está anunciando como um período de dificuldades materiais e políticas. Mais do que nunca, a coesão na nossa instituição será um fator primordial que contribuirá para que o Brasil supere a crise moral que o assola, já que as Forças Armadas são guardiãs da identidade nacional. Dentro de tal contexto, nosso Exército é um fator de estabilidade. Não nos afastaremos da trajetória retilínea de serviços à nação brasileira, sempre alicerçados na hierarquia e na disciplina, reforçados por nossas tradições e a nossa dedicação à pátria. Nesse momento em que soam os sinos de Natal, desejo a todos felizes festas. Que o ano novo que se aproxima seja repleto de realizações, felicidades, conquistas e saúde. Que a nós, militares, novos desafios sejam apresentados e que nos tragam muito trabalho, pois ânimo não nos faltará para superar e vencer as dificuldades que surgirem. Em 2018, como sempre aconteceu, o Brasil poderá continuar contando. Um braço forte e com a mão amiga do seu Exército, o Exército de Caxias, o Exército de todos os brasileiros.